Agora escreveu demais. Hello, guys! Hello, hello, guys! Hello, guys! How are you doing? Ai, gente! I am so excited! Eu tô tão animada, gente! E vocês? Are you excited? Gente, eu quero todo mundo participando, hein? Isso não é uma live, não é um desafio só pra eu ficar falando. Eu tô aqui sozinha, eu preciso de atenção, gente! Eu preciso de vocês participando comigo. Eu preciso de comentários, de perguntas, de tudo que vocês puderem escrever. Hashtag Francis Lucas, hein, gente? Hashtag desafio inglês na boca. Quem está aqui, gente? Quem, quem, quem? Quem está aqui, gente? Um monte de gente! Então, welcome to our challenge! Bem-vindos ao nosso desafio! Welcome to our challenge! Se você está aqui por algum desses motivos que eu vou falar agora, me fala! Me fala! Se você está aqui, você precisa de inglês? Levanta a mão! Raise your hand! Precisa de inglês? Se você está aqui porque você precisa falar inglês, você quer falar inglês, você quer tirar o medo, você quer travar, porque um dia você travou, porque você está com medo. Se você perdeu grandes oportunidades, acha que não dá mais. Já passou da idade. Oh, meu Deus! Se você está por algum desses motivos, escreve aí pra mim. Escreve aí pra mim qual o motivo que você está. Você pode escrever também todos os motivos acima. Espero que não sejam todos. Mas, o motivo mais presente na vida das pessoas ultimamente é aquele medo de falar. Eu quero saber aí quem tem medo de falar. Hashtag show medo. Hashtag show medo de falar inglês. Ah, Fran, eu estou aqui porque eu quero escrever inglês. Eu estou aqui, Fran, porque eu quero saber gramática, Fran. Oh, este aulão não é para você. Me desculpe. Se você quer ficar escrevendo, se você quer ficar simplesmente entendendo e não falando, este aulão não é para você. Mas, se você quer vencer o medo, parabéns para você. Já dá palmas. Já dá palmas. Clap your hand. Bora. Uhul. Uma salva de palmas porque você venceu. Você venceu o primeiro medo. Eu estou muito orgulhosa de você. I am so proud of you. Fran, você vai falar algumas coisas em inglês? Oh, claro que vou. Of course, I will. Só para a gente ir acostumando. e o medo vai desaparecendo. Então, se você está aqui, eu quero te parabenizar. Eu quero falar congrats. Congrats. Parabéns. A Vitória vai estar mandando aí o inglês que eu estou falando, gente. Mas a escrita não é importante. Vocês vão entender o porquê que a escrita, a escrita, gostou da escrita? A escrita não é importante porque a gente quer falar inglês. Então, se você está aqui, se você venceu esse medo, I'm so proud of you. Proud. Eu estou orgulhosa de você. I'm happy for your decision. Eu estou muito feliz pela sua decisão. Oh, gente, vocês não têm noção como esse esforço foi essencial para você, ó, pum, dar o seu primeiro passo. Oh, gente, vocês não têm noção como isto é importante. Este primeiro passo é importante para a vida de vocês. Eu agradeço a Deus agora. Oh, Jesus, obrigado. Obrigada, Jesus, por esta pessoa aqui que está me vendo agora. Muito obrigada, Pai, porque ela venceu o medo. O primeiro passo ela tomou. Ela está tentando fazer com que este sonho dela de falar inglês vire realidade. Oh, Pai, opera na vida desta pessoa que está aí comigo. Opera, Jesus, opera na vida desta pessoa que ela possa realmente entender, entender o propósito do Senhor na vida dela, que seja através de mim. E eu vou contar para vocês, gente, um pouquinho da minha história. Não faz carachinho, é um pouquinho de história. Ela não é uma história em quadrinhos, ela não é uma história animada, tem altos e baixos, mas eu quero que vocês escutem como eu comecei a minha jornada. Tá? mas vai ter aula? Calma, vai ter aula. Mas eu preciso explicar o processo, gente. Não se esqueçam, enjoy the process. Isto é muito, muito, muito importante. Enjoy the process. Que que é isso, Fran? curta, curta o processo, ele é muito importante. E vocês já estão no processo, o processo de aprender inglês, rumo ao alvo, rumo ao alvo. Que alvo, Francis? Fluência. Fluência onde? Inglês na boca. Não é fluência aqui. Eu vou explicar tudo. Fica comigo até o fim. Não deixa pensamentos, ó pai, não deixa pensamentos errados, virem a cabeça desses seus filhos. Não deixem que pensamentos errados, pensamentos de desistência, venham a cabeça dos seus filhos. Fiquem comigo. Gente, deixa eu contar. Tudo começou quando eu tinha os meus oito anos. É, meus oito anos. Gente, oito anos, é. Minha mãe, éramos muito pobres, assim, não era pobre de marredeci, mas aquele pobre, né, que espera gastar o tênis todo pra comprar outro, né, não tinha dois tênis, não tinha três tênis, não, esperava. Então, assim, era com muita dificuldade. E minha mãe me pegava muitas vezes, eu falando na frente do espelho, assim, achando que eu estava falando inglês. Eu já comecei aquela paixão por falar inglês. E minha mãe, meu Deus, não dou conta de pagar escola, né, porque eu estudava em escola estadual, né, não tinha, né, Como é que eu vou pagar esse curso de inglês pra essa menina? O meu Deus, como? Foi lá falar com meu pai e meu pai sempre, graças a Deus, sempre foi tudo para os estudos. Qualquer coisa que a gente queria fazer pros estudos, ele dava um jeitinho. Foi com meus oito anos que minha mãe me colocou numa escola de inglês. muita dificuldade, muita dificuldade. E eu comecei a fazer escola de inglês, comecei a gostar muito e minha mãe percebia que eu gostava muito. Fiz minha escolinha de inglês. Fui pra escola e eu ia fazer, gente, acreditem se quiser, eu ia fazer arquitetura. Eu estava num curso técnico de arquitetura, imagina eu que teto. Ô, gente, eu chorava, porque eu não conseguia nada colocar no papel. Talento zero, quem me conhece sabe que eu tenho talento zero pra desenho. Talento zero, eu sou criativa, mas assim, aqui, ó, quando chega pra colocar no papel, não ia. Mas eu tentei. Aquilo que eu falo pra vocês, tentar. Eu tentei. Aí eu estava lá no meu cursinho de arquitetura, tentando, dando o meu máximo, né, gente? Quando eu resolvi fazer a faculdade. Não tínhamos dinheiro pra fazer a faculdade. Quer dizer, meu pai até dava um jeitinho, mas ou fazia a faculdade ou comprava umas roupinhas para mim. Aí fui dar uma ajudinha e fui fazer o quê? Fui dar umas aulinhas de inglês. Gente, eu fui dar aula de inglês pras filhas do chefe do meu pai. Imagina o encargo. Lá fui eu. Aí fui dar aula de inglês pra ganhar um troquinho, né? Aí eu dando aula de inglês e tal, olha o que aconteceu. Tadadá! Apaixonei por dar aula de inglês. E aí? Mãe? Mãe? Eu quero dar aula de inglês. Minha mãe, como assim? Você vai fazer arquitetura? Como você vai dar aula de inglês? Não tem futuro, menina. A aula de inglês não tem futuro. Você vai fazer o quê com a aula de inglês? Mãe, não sei. Eu quero fazer, eu quero. Aí chutei a faculdade de arquitetura e fui fazer letras. Fui fazer letras, gente. Quem aí já não... Foi na faculdade e fez, o que que eu tô fazendo aqui? Quem não? Participem comigo aí. Hashtag, tô participando. Quem não? Fui fazer faculdade de letras, estou lá fazendo faculdade de letras. E aquela coisa, né? Estudava tudo, menos inglês. Estudava tudo, gente. Literatura isso, literatura aquilo. E aí, eu comecei a estudar cada vez mais gramática. Gramática igual que eu estava estudando lá na escola chamada cultura inglesa. Eu sabia tudo de gramática. Sabia tudo. Tudo, gente. Eu dava aula na faculdade de gramática. Acredite se quiser. A professora me convidou para dar aula lá. Sabia tudo. Aí eu falei, mãe, tenho mais um sonho. Minha mãe, ai meu Deus. Minha mãe era assim, gente, minha mãe era maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Quem não tem uma mãe maravilhosa aí, né? Quem? Aí eu falei, mãe, o que é o meu sonho para os Estados Unidos? Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero fazer um curso de inglês. É um curso de inglês, gente. Todo mundo acha, né, que você vai para os Estados Unidos, você vai fazer curso de inglês, você vai falar inglês. Tem aquele curso de visto que não aprende nada? Quem nunca? Vou contar. Fui para a Califórnia para falar inglês. Falar inglês, gente. Chegando, não chegando nada. Antes de chegar, nunca tinha vindo, não tinha ido ao Rio de Janeiro. Lá fui eu para a Califórnia. Sabendo o que era avião, gente. Assim, coisa assim. Fui lá eu, aguenta a minha história aí, gente. Fui lá eu, tem um desfecho razoável. Fui lá eu para os Estados Unidos, gente, eu sabia tudo. Eu era professora, supostamente. Gente, pensa, pensa nisso. Pensa nisso. Cheguei no avião, gente. No avião. Eu estava com o meu ticket. E eu lembro que o meu assento era alguma coisa assim, 15F, alguma coisa assim. Gente, a aeromoça foi me perguntar qual era o número do meu assento. Gente, eu era professora. Já tinha estudado inglês 10 anos, 10 anos, 10, 10. Do meus 8 até o meu 17, 18. Presta atenção. Eu não vou esquecer isso nunca. A mulher falou, qual é o seu assento? Eu fiz, 15, porque os números eu sabia, né? 15, em vez de falar F, eu falei FI. Gente, eu falei FI. Gente do céu, eu falei FI, em vez de F. A mulher fez aquela cara assim, e eu, oh, sorry, F. Gente, professora de inglês não sabendo falar a letra F. Claro que eu sabia, estava aqui, mas eu nunca tinha falado com uma americana. Eu nunca tinha falado com alguém em inglês que não fossem os professorzinhos, que eu falava de gramática, de exercício, 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 e nem na faculdade. Aí, estava no avião, eu falava assim, muito bem o inglês, I would like some water. Entendeu? Tudo aqui, eu pensava para falar e eu falava. Tudo bem, sim, aquele inglês bem The book is on the table. Era o meu inglês, gente. Mas é um The book is on the table, chique. O que aconteceu? Cheguei nos Estados Unidos, todo mundo falando, no aeroporto falando, todo mundo falando, começou a me dar um desespero, gente, começou a me dar um desespero, falando, não, calma, 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 você é professora. Que que é isso? Você é professora, menina. Que que é isso? Começou a me dar um desespero, não entendia o que o pessoal falava. E fazia, can you repeat, can you repeat, please? Can you repeat that? Porque eu sabia falar essas coisas. Mas quando eles falavam, eu, eu não entendia, eu não conseguia falar, tudo que eu tinha ensinado de gramática estava na minha cabeça e não saía. Gente, eu cheguei nos Estados Unidos, eu lembro como se fosse hoje, na Califórnia, gente. Eu peguei minha mala, joguei no chão, pá! e dei um grito. Na verdade, eu não dei um grito, eu soltei um palavrão. Que que eu tô fazendo aqui? Que que eu tô fazendo aqui? Minha mãe gastou tanto dinheiro e eu tô aqui. Gente, me deu um desespero. Me deu um desespero, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Aí, claro, e eu gritando em português, ninguém ia me ouvir. Passou um brasileiro. Posso te ajudar? Eu acho que ele gostou mais da minha carinha, né? Porque eu era 18 anos, bonitinha, gostou da minha carinha. Veio, me ajudou, fui lá pra escola, tal. Gente, eu passei no último nível de inglês, na prova escrita. Hum? Tá? Passei no último nível, avançado, tá? E pra falar, gente? E pra falar? Gente, me dava desespero. Eu não conseguia me comunicar. Como? Eu gostaria. E eu já, e alguns americanos falavam assim, Oh, teu inglês é tão correto, né? Só que não era um elogio, não, gente. Era tirando sarro. Que o meu inglês era correto demais. Isso mesmo, gente. Se você fala o inglês corretinho demais, você não é fluente. É igual eu falar, gente, você gostaria de ir à praia? Eu irei à praia? Quem fala assim? Bora pra praia! Então, se você fala muito correto, não significa fluência. Bom, pra resumir um pouquinho pra vocês. Voltei da Califórnia, fiz, gente, tantos anos aprendendo inglês, e agora, o que que eu faço? Voltei da Califórnia e falei assim, vou tentar dar um jeito de começar a dar uma aula diferente. Comecei a dar uma aula diferente, eu sempre muito animada, tal, mas, a tradição, o metro tradicional, estava em mim ainda. O metro tradicional, do The Book is on the Table, não saía de mim, estava impregnado. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente. E comecei a dar umas aulas diferentes, tive, ganhava muito bem, porque era uma aula diferente, tive escolas, tive sócias, tive três escolas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, três escolas em São Paulo, aí, aí, eu me deparei com algumas dificuldades, alunos que falavam assim, eu tive alguns jogadores, o Raí foi um deles, que foi pra minha escola, gente, quem lembra do Raí, levanta a mão aí, fala assim, lembro do Raí, porque quem é muito novo não lembra, e ele foi lá, ele falou assim, eu preciso falar inglês rápido, como alguns outros famosos, né, como você aí, precisa de um inglês rápido, quem, quem precisa de inglês rápido, escreve, hashtag preciso de inglês pra ontem, escreve aí, escreve aí, porque eu passei por isso, gente, como assim ele quer inglês pra ontem, eu levei dez anos, dez anos pra aprender inglês, e mesmo assim, dei minha cara a tapa lá, e ó, fiquei em águas, né, não deu certo, com dez anos, como o cara quer aprender inglês rápido, como assim, não tô entendendo, aí, gente, foi quando, eu comecei a estudar, e comecei a mudar, algumas coisas, tal, comecei a mudar, mudar, não pode, tem que ser alguma coisa diferente, não pode, não pode, não pode, e aí, eu fui mudando, fui dando uns toques diferentes, eu falei assim, vamos parar de escrever, vamos parar de fazer isso, vamos parar, eu fui mudando, gente, aí, eu fui fazer um curso de neurolinguística, fui, tarará, neurolinguística, tá, isso você faz assim, você faz assado, é a partir de você, fui fazendo algumas coisas, e dei aula pra supermaster lá, de inglês, ela virou, o nome dela é Valdire, ele falou, Francis, você usa muitas técnicas da neurolinguística, da neurociência, uso, algumas coisas assim, que eu faço, alguns toques e tal, eu sei, eu sei que eu faço algumas coisas que, né, que mudam e tal, mas, como assim eu uso algumas coisas da neurociência, não tô entendendo, foi quando ela começou a falar, e depois outros psicólogos falavam de algumas coisas, que eu vou falar pra vocês, que eu uso na minha metodologia da neurociência, mas gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês, isso me dá até uma certa emoção, não era eu, Deus já tava falando comigo, não era eu, essas coisas, gente, que estavam acontecendo, de eu, de eu começar, de eu modificar, de eu tentar, de eu querer ajudar as pessoas, falar inglês rápido, começou, com os jogadores, com pessoas famosas, com grandes empresários, eu dava aula pra grandes empresários em São Paulo, dava aula na Avon, dava aula na GM, começou assim, eu querendo ajudar, e aí, gente, foi tudo pautado na neurociência, mas eu não sabia, Francis, como assim? Gente, isto, com certeza, isto, foi um dom de Deus, e se você não sabe, dom de Deus, em inglês, é a palavra gift, e gift, também é a palavra, pra presente, então, isto é um presente de Deus, na minha vida, mas é um presente de Deus, que Ele tem, Ele tem este propósito, na minha vida, e na sua, então, se você está sentindo, gente, desculpa, se você está sentindo, que isto é um propósito, de Deus, eu estar passando por você, alguém ter falado de mim, ou Thalita, ou Elayne, ou Nani, ou Gabriela, ter falado de mim, e isto foi, um chamado pra você, ore, ore, porque você não está aqui por acaso, eu oro, todas as vezes, que eu vou fazer, a minha aula, que eu vou dar minha aula, por quê? Porque isso é importante, isso é importante de propósito, eu não quero apenas, ensinar inglês, eu quero fazer você, realizar o seu sonho, qual é o seu sonho? Falar inglês? Sim, mas mais do que isso, é perder o medo, é perder o medo, é isso que eu vou falar um pouquinho, pra vocês, sobre a minha metodologia, remar, e é interessante, gente, que nós vamos falando, a metodologia começou, remar entre eu conversando com meu marido, a gente criando a metodologia, por que que eu criei uma metodologia diferente? Porque eu não dava mais conta, gente, de dar aula, pra todo mundo que queria ter aula comigo, eu tive que expandir, isso foi antes, antes, da pandemia, que eu morei, eu mudei pros Estados Unidos, e pessoas queriam continuar tendo aula comigo, e eu tinha que expandir, eu tinha que expandir, tinha que dar aula pras mais pessoas, aí eu criei o remar, foi assim, por que remar? Então, tem R, de repetição, E de esforço, que são os que nós vamos falar hoje, M de memorização, o A de, que é o que eu mais gosto, que é a autoestima, onde você se sente, tá se achando pra falar, é a autoestima, e o R, da realidade, que você sai daquelas coisas, né, de duolingo, que você fica falando de coisas, que não são a sua realidade, mas por que remar? As siglas deram nesse remar, outra coincidência, né, a mesma coincidência, que não foi coincidência, de eu usar neurolinguística, outra coincidência, eu vim saber depois, gente, aguenta aí, que a aulinha tá chegando, a aulinha tá chegando, eu descobri, que esse remar, rema, pronunciar, falar, falar aquilo que é verdadeiro, falar a palavra que tem poder, aquilo que Deus quer pra você, pô gente, eu não acreditei, quando eu tava fazendo curso em teologia, e descobri que rema, escreve diferente, com RH, mas rema, significa isso, então, se isso te tocou no coração, gente, não deixa passar isso, se Deus tá falando com você, a palavra, isso significa que a palavra tem poder, então, rema, rema, e tem a ver com a minha metodologia, vamos remar, se você quer remar comigo, se você quer, quer isso pra tua vida, bora escrever aí, eu quero remar, rumo, a fluência do inglês, rumo, ao meu sonho de falar inglês, sem medo, mas por que sem medo, Francis? Por que que eu tenho que falar inglês, e não tenho que aprender gramática, e não tenho que, que usar escrita, todas as horas, não é que eu sou contra a escrita, gente, não é, eu sou professora, formada, não é que eu sou contra a escrita, mas a escrita, te engessa, principalmente no inglês, por quê? porque a gente fala de um jeito, e a gente escreve de outro, totalmente diferente, os fonemas não tem lógica, igual o português, B com A, B, L com A, L, inglês não, o A pode ser A, pode ser E, pode ser E, então assim, não tem, vou mostrar algumas coisas pra vocês hoje, do inglês, que não tem muita lógica, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Fala pra mim, gente, conversa comigo, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá, eu tô falando mais ou menos aquilo que vocês estavam esperando? Por que que a gramática me engessa? Porque fica tudo na minha cabeça, e eu não falo, e hoje eu ainda vou provar isso pra vocês, fiquem aí comigo, eu vou provar pra vocês, que isto realmente acontece, que a gente fica igual a mim, que eu ficava com a gramática toda, 10 anos, gente, igual as meninas aqui, algumas fazem aulas de, na escola aqui com americanos, e aprendem só gramática, 2 anos, 3 anos, você fala, você tá fazendo aula com americano, mas não fala, você fica na gramática, e a gramática fica aqui, e a hora que você quer falar, trava, gente, mas dá um desespero, você fala, mas eu sei, mas tá na cabeça, Fran, mas e a gramática, como que ela vem? Ela vem automaticamente, ela vem automaticamente, né, então, assim, é uma coisa que a gente não entende, o porquê de falar assim, mas por que que tantas escolas dão aula de gramática primeiro? É o método tradicional, é o método tradicional, só que ele não funciona, gente, porque gramática, mas escrita, é o problema mais comum, quando você quer aprender o inglês, por que, Francis? Porque você entende, eu vou provar pra vocês, vocês entendem, mas não falam, tem gente que fala assim, pra mim assim, ah, ah, eu entendo tudo, Francis, mas eu não falo, meu inglês é bom, eu só não falo, aí eu brinco, gente, com todo o respeito, tá, todo o respeito, que parece inglês igual um cachorro, porque o cachorro entende todos os seus comandos, ele fica triste, ele fica feliz, ele sobe, ele desce, ele sai, só que ele não fala, mas ele entende, então, não adianta você entender, você tem que falar, e eu brinco assim, quem fala, escreve, quem aí, quer falar inglês? Eu quero mesmo saber, hashtag, falar inglês, hashtag, quero perder vergonha, hashtag, quero errar, sem medo, Francis, errar, isso, vou mostrar pra vocês, que errar é bonito, parte do processo, criança, bebê, erra, é parte do processo, ele fala, gaga, zaga, tananã, mas ele fala, errado, e não tem medo, não tem medo, falou errado, próximo passo, então, o primeiro passo, vocês já tomaram, gente, parabéns por isso, vocês já tomaram, o primeiro passo, então assim, não se intimidem, não se intimidem, vão, oxa, vão até o fim, vão até o fim, este sonho vai se realizar, vamos, vamos no processo, para de querer, ai, o inglês perfeito, sem erros, não, você vai ter erro, igual o bebê, porque a gente, quer o perfeito, o perfeito leva a gente a quê? A quê? A procrastinação, fica, amanhã eu vou, amanhã eu tento, aí que você não faz mais, né gente? Então assim, quem tem gramática muita, não fala, então, hashtag, hashtag, quero falar inglês, hashtag, quero falar inglês, quem quer ver a nossa primeira aula, bora, bora? Gente, eu vou fazer de propósito hoje, a aula, eu vou, escolhi essa gente, quem já sabe, não tem problema, é só para entender, como que é a metodologia, quem já passou por ele, para o tal do, verb to be, não tem problema, mas eu sei, você vai dar aula do verb to be? Não, quem já sabe, fica aí, que é só para você entender, como funciona, presta atenção, todo mundo já estudou o verb to be, de uma forma assim, todo mundo já estudou assim, a professora vai para o quadro, vai explicar o verb to be, gente, presta atenção, método tradicional, já dei muito isso, o verb to be, ele é um verbo que significa ser e estar, e eu falo para vocês, se você for perguntar para um americano, um inglês, o que é o verb to be? Eles não sabem, eles vão falar assim, uma frase com o verb to be, I'm gonna be there, eles usam o be, I will be, eles usam be, mas eles não sabem o que é o verb to be, e quando a gente aprende o verb to be, a gente não usa o to be, a gente usa o que? am, is, are, a gente não entende porquê, então aí o professor fala assim, gente, o verb to be é assim, ele significa ser e estar, presta atenção, gente, o verb to be, ele é um verbo, que ele não precisa de auxiliares, viu gente, porque ele, na pergunta ele vem para frente, e na negativa é só colocar o not, e o verb to be, gente, é assim, I, escrevendo, imagine um quadro aqui, imagine, o I, eu uso o verb to be, qual que é dele? am, o he, she, it, is, e o resto are, entendeu? Para perguntar ele vem para frente, ou então você coloca aqui not, certo? Errado. Quem entendeu aí? Fala para mim, entendi tudo. Fala, entendi, não vale quem já sabe, entendi tudo. Você se enganou, você entendeu, não está na boca, que que adianta? Você entendeu? Que lindo, assim como outros, o can, o should, o may, futuro, passado, mas não está na boca, não adianta nada, você não aprendeu falar assim com a sua mãe, por que que você quer aprender falar assim o inglês? Aprendendo a gramática, você vai aprender gramática sim, ela vem automaticamente. Fran, tá bom, não assim não dá certo, mas como seria mais ou menos uma aula de verb to be? Então é assim, se você perguntar para um aluno meu, que já viu o verb to be, ele fala assim, eu pergunto para ele, o que que é o verb to be? Ele faz assim, hum, que é Fran? hum, o que que é isso? O verb to be? Faz aí comigo, ninguém está te vendo, ninguém está te vendo, ninguém está te vendo, só eu e você, nem eu estou te vendo, nem você está me vendo, você está me vendo, eu que não estou te vendo. Você faz assim, o verb to be, tudo que a pessoa é, tudo que a pessoa está. Então é ou está, é sou ou estou ou estamos, é o verb to be, faz assim, é, está, tudo que a pessoa é, tudo que a pessoa está, tudo que eu sou, tudo que eu estou, tudo que ela é, tudo que ela está, então é, 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 está, 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 isso é o verb to be. Tem a música que eu perguntei, o que que é o verb to be? É isso aqui, tudo que é, tudo que está. Entendi, Fran? E a França fala em todas as aulas, entendeu? Entendi, entendi, bora repetir, entendi, bora repetir. Então como que a gente vai repetir? França, é assim, é assim, eu tenho que repetir o que? Então assim, vamos comigo, verb to be, tudo que eu sou, I am, I am, I am, faz comigo, I am. França, por que que eu tenho que fazer assim, igual a você? Just a second. Ô Fran, por que que eu tenho que fazer assim, com a mãozinha, vocês vão ver que tudo que eu faço com a mãozinha, porque a linguagem corporal, ela faz uma associação, e toda minha aula tem associação, então a gente, isso é na neurociência, tem muita explicação, associação, e eu faço umas associações, vocês vão ver, mas associações esdrúxulas, umas associações doidas, por que? Porque isso realmente funciona para memorização, só que eu não quero memorização aqui, eu quero aqui, então o inglês não é aqui, o inglês é aqui, por isso que eu falo, entendi, bora repetir, então assim, I am, tudo que eu sou, então eu vou falar frases com tudo que eu sou, então eu vou falar uma, você fala outra, combinado? Bora? Escreve aí para mim, bora, eu vou usar hoje vocês escrevendo, embora eu não goste disso, mas eu não estou vendo vocês, no aulão que vocês têm comigo, eu vejo vocês, falo com vocês, e peço para repetir, não são só aulas gravadas, não, vocês têm aula comigo, para a gente poder falar, então fala assim comigo, eu vou falar, I am Francis, I am Francis, Francis, como vocês quiserem chamar, o nome é meu, eu falo como eu quiser, e vocês também, então, I am Francis, I am Francis, agora você fala o seu nome, I am, e coloca o seu nome, I am, coloca o seu nome, I am, I am, I am, quem já sabe, aguenta um pouquinho, que depois eu vou complicar, então, I am, I am, faz comigo a mãozinha, I am Francis, I am, fala o seu nome, I am, I am, tudo que eu sou, tudo que eu sou, que mais que eu sou? Eu vou falar, I am from Brazil, I am from Brazil, faz assim comigo, from, 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 tem que fazer a mãozinha? tem, porque eu sou do Brasil, tudo que vem é from, I am from Brazil, faz comigo, I am, eu sou, faz pra mim, I am from Brazil, I am from Brazil, mas tem que fazer assim, Fran? From, tem, porque se eu falar, I am in Brazil, faz pra mim, assim, in Brazil, eu estou in Brazil, eu estou no Brasil, vocês não vão esquecer mais, tá vendo que o I am, eu sou, e o I am, eu estou, hum, hum, ele é o cara, gente, e no curso a gente tem uma música, este cara sou eu, quem é este? É o verbo to be, este cara sou eu, é pra ele, porque ele é dois em um, ele é o sou, eu estou, tudo que é, tudo que está, faz comigo, tudo que é, tudo que está, então, eu sou do Brasil, faz, I am from Brazil, por que que eu tenho que fazer assim? Porque você vai saber, que quando você fala, eu gosto, eu trabalho, eu estudo, não vai ser, I am, porque I am, eu sou, ou eu estou, porque tem gente que fala assim, ou, I am, quer falar, eu gosto de pizza, já escutei isso, gente, I am pizza, fala, não, você não é pizza, porque se você for pizza, eu te dou uma mordida, você não é pizza, então assim, I am, é o que eu sou, ou o que eu estou, eu posso falar, eu estou com fome, I am, hungry, e eu faço para o aluno, bate na barriga, eu falo, hungry, lembra de, rango, rango, hungry, eu sou, eu estou, I am, faz assim, I am, faz comigo, I am, I am, ai que pena, que eu não consigo ver vocês, I am, eu sou, eu estou, estou de novo, I am from, Brasil, from, 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 no meu caso, I am, from, São Paulo, faz comigo assim, from, from, agora você, fala de onde você é, faz, I am, from, Recife, I am, from, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, I am, from, 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 e se eu estiver dentro do Rio de Janeiro, se eu estiver no Rio, I am in Rio, no meu caso, I am in Florida, porque I am, porque I am é tanto, eu sou, eu estou, eu sou, eu estou, I am, I am, I am, bora, I am from, Brazil, I am, from, São Paulo, ok? Francis, que mais que eu sou? Ah, eu sou linda, faz você pra mim, I am beautiful, mas eu sou homem, então faz assim, I am handsome, tá vendo? Handsome, quem já conhece, tem um D, a Vitória vai escrever pra vocês aí, handsome, ele tem um D, que a gente não fala, como várias letrinhas em inglês, por isso que eu não gosto, que vocês vejam como escreve, quando a gente vê como escreve, igual português, a gente lê letrinha por letrinha, e vou mostrar pra vocês, que em inglês não é assim, eu vou falar, fala assim, I am beautiful, eu sou linda, e quem for homem faz, I am handsome, fecha a boquinha no final, handsome, 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 o D não fala, handsome, e o M é falado, handsome, handsome, e a gente vai treinando isso, na aula falando, então tudo que eu sou, o que é handsome, Francis? É bonito, mas não é igual beautiful pra mulher? Não, pra homem é handsome, mas são poucos os casos, que tem diferença pra homem e pra mulher, por exemplo, eu falo assim, eu sou inteligente, I am smart, esperta, inteligente, I am smart, lembra de smartphone, de smart tv? Porque é inteligente, é esperto, faz assim, I am smart, faz assim, I am smart, I am smart, I am smart, eu sou, eu sou, eu estou, I am, faz assim pra mim, I am, por que Francis, I am? Porque no curso eu falo assim, pause the video, pausa o vídeo, vai pela casa, I am, I am, I am beautiful, I am from Brazil, por que Francis? Porque você repetindo, você não erra, isto é provado, gente, isto é provado, cientificamente, que você repete, e você faz histórias, igual eu faço histórias, eu faço, eu vou mostrar pra vocês, que existe um negócio chamado, palácio da memória, que a gente vai criando histórias, criando associações, e a gente não esquece, vocês vão ver que vocês não vão esquecer, eu quero amanhã perguntar isso pra vocês, então, I am, I am, I am, outra coisa que eu quero falar pra vocês, coisas que a gente vai falar, e a gente vai declarar em nome de Jesus, fala assim pra mim, I am capable, ai Francis, fala comigo, capable, 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 eu sou capaz, em Jesus name, em nome de Jesus, I am, ai vai sair errado, não tem problema, o seu filhinho, sua filhinha, ou qualquer bebê, não sai falando água, sai gaga, gaga, um dia fala água, enjoy the process, curta o processo, então fala assim, I am capable, I am capable, I am capable, Vitória vai estar escrevendo, mas não é importante por enquanto, I am capable, bubble, 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 I am, eu sou, I am, I am, faz comigo, ai que vontade de ver todo mundo, I am capable, I am capable, agora eu vou dar uma, eu vou dar uma, que vocês vão falar assim, agora eu vou provar pra vocês, o que eu tô falando da minha metodologia, eu quero falar que eu sou suficiente, eu sou suficiente, que Deus sabe que eu sou suficiente, eu não preciso mais do que isso, eu só preciso de Deus, então fala assim, I am enough, não escreve, Vitória, ainda não, I am enough, 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 tá vendo como a gente tá falando, enough, não parece que eu tô escrevendo com F, com F, não parece que escreve com F, I am enough, enough, por que você não pode escrever, Francis? Então, eu tô repetindo, I am enough, eu sou suficiente, eu sou amado, eu sou capaz, I am enough, I am enough, I am enough, por que você escolheu essa palavra, Francis? Primeiro que ela tem poder, suficiente, I am good enough, eu sou bom o suficiente, porque eu tô no meu processo, I am good enough, 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 pode ser assim, para, chega, deu, suficiente, deu, sabe quando você fala, chega, enough, é esse enough, faz enough, 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 agora eu vou provar o que eu falei pra vocês, por que você não quer ver a escrita, Francis? Eu escrevi aqui pra vocês essa palavrinha, dá pra ver aí? Olha como ela escreve, gente, aqui, dá pra ver? aqui está escrito enough, 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 isso aqui parece enough, gente? Fala aí pra mim, comenta comigo, isso parece enough? Agora, se eu tivesse mostrado primeiro, ah, você falaria, e depois eu ia saber, e você escrevesse, você ia olhar no seu caderno, ia falar o quê? Nunca que você ia ler isso aqui enough, por isso que eu quero que fale, ah, e se eu escrever enough errado? Faz assim, dane-se, não tô nem aí se eu escrever errado, porque eu vou consertar, depois no Google, mas se você falar do jeito que escreve, inogue, te inogue, sei lá como que vai falar, nenhum, nativo vai te entender, nenhum, uma vez eu fui falar pra um americano, e eu comentei isso numa live, que eu queria ir no brinquedo lá, fiz de propósito americano, do Hulk, do Hulk, o Hulk, o verdinho lá, o Hulk, monstrinho verde, e eu fiz de propósito, aí ele fez, ele não entendia o que eu falava, aí eu fiz pra ele, vamos lá no ride, lá no brinquedo, Hulk, ah, Hulk, eu falei como escreve, Hulk, ele não me entendeu, e não entende, agora se eu escrever Hulk errado, tudo bem, mesmo porque, Hulk, gente, é gancho, o capitão gancho, o capitão Hulk, é gancho, então Hulk, não é como se fala, Hulk é uma coisa, e Hulk é outra, então o que que importa, é falar, então quem fala assim, eu quero falar inglês, Francis, dane-se se eu escrever errado, o americano escreve muito errado, a grafia é muito difícil, ele escreve muito errado, gente, muitas vezes ele escreve do jeito que se fala, muitas, vou provar pra vocês que é o drive through, do McDonald's, não se escreve daquele jeito, T-H-R-O, não se escreve, escreve T-H-R-O, U-G-H, igual o enough, e fala through, o americano escreve como se fala, então gente, se eu escrever errado, faz assim comigo, igual, I don't care, tanana, tanana, o que que é isso? Tô nem aí, tô nem aí, I don't care, tô nem aí, tô nem, por quê? Ai, porque a escrita depois eu corrijo, dá tempo de eu corrigir, mas se eu falar errado, eles não vão me entender, lembra do Hulk, gente, que ele não entende, eu fiz de propósito isso, é igual o enough, ok? Fran, já esqueci o que você ensinou, e na nossa aula é assim, a gente vai e volta, igual a mãe de vocês fez, igual você fez com seus filhos, você não fala água uma vez e pronto, você vai e volta, não é matéria dada, gente, próxima matéria, não, na nossa aula a gente vai e volta, vai e volta, todo o tempo, todo o tempo, então vamos lembrar? I am, tudo que eu sou, I am beautiful, I am from, 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 from Brazil, levanta a linguinha no Brasil, from, from, tudo que vem, I am from Brazil, I am beautiful, I am enough, enough, faz com a mãozinha, enough, enough, suficiente, enough, enough, I am capable, capable, francês, tá bom, I am, já entendi, e se eu quiser falar que você é, faz assim, com a mãozinha pra mim, ó, you are, faz com a mãozinha, you are, vocês vão entender porque eu tô fazendo isso, you are, fala que eu sou bonita, you are beautiful, beautiful, porque beautiful é linda, né, pode ser pretty, que é bonita, mas beautiful é linda, faz, you are beautiful, eu sei que tem várias pessoas aí falando assim, você é beautiful, você é doida, faz pra mim, ó, you are crazy, faz assim, ó, you are, faz pra mim, you are, you are, assim, ó, já vou explicar porque que eu tô fazendo isso, you are crazy, you are crazy, you are, you are, you are, fala que eu sou suficiente, para Deus eu sou suficiente, não preciso, o que as pessoas querem que eu seja, eu sou suficiente, faz, you are enough, you are enough, então, I am, you are, faz comigo, I am, you are, I am, you are, I am, you are enough, fala que eu sou capaz, em nome de Jesus, you are capable, you are capable, you are capable, por que Francis, you are? porque em inglês, a gente não afirma do mesmo jeito que a gente pergunta, em português a gente fala assim, Fran, você é doida? se eu for perguntar, Fran, você é doida? você é doida? a gente só faz com a carinha, você é doida? continua a mesma pergunta, você é doida? e eu pergunto, você é doida? é igual, concordam comigo? é igual, em inglês não, por isso que eu uso a body language, o que é body language? a linguagem do corpo, you are, you are, e se eu fosse perguntar, faz com a cabecinha assim comigo, are you? faz, are you? are you? eu sei que tem alguns de vocês, que estão com essa dúvida, na pronúncia, então lembra assim pra mim, lembra que você vai respirar o ar, respira ele e enrola, are, are, enrola a língua, are, na aula a gente faz bastante isso, are you? é perguntinha, are you? are you? faz com a cabecinha a pergunta, você é? você é? você é? você tá? que é o você é, você está, que o brasileiro faz, você é? você tá? faz com a cabecinha, are you? are you? are you? porque quando eu afirmo, eu faço, you are, you are, e na pergunta, are you? are you? are you? então Fran, are you crazy? você é doida? fala pra mim, are you from Brazil? você é do Brasil? are you? are you? are you from Brazil? aí eu respondo o que? I am, I am, ou então, yes, I am, yes, I am, então bora, vamos lá, are you from Brazil? cabecinha, faz a cabecinha, gente, isso é provado, o corpo tem memória, então, you are, are you, you are, afirmando, are you, are you, repeat after me, repete depois de mim, are you from Brazil? França, mas eu vou ver isso escrito no curso? vai, aparece enquanto eu falo, não naquela, naquele jeitinho de quadro, não, gente, aparece de uma forma toda diferente, toda movimentada, toda doida, igual a teacher aqui, né gente, não tem jeito não, então bora, are you from Brazil? are you, are you, are you from Brazil? você responde o que? yes, I am, yes, I am, aí eu pergunto, are you from Florida? no, I'm not, no, I'm not, no, I'm not, faz assim, I am, I'm not, aí eu falo, pausa o vídeo e fica, I am, I'm not, I am, I'm not, I am, I'm not, I am, I'm not, bora comigo, I am, I'm not, I am, I'm not, eu sou, eu não sou, tudo que eu sou, tudo que eu não sou, lembra disso, corpinho, sou e estou, isso é o verb to be, am, 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 eu sou, I am, I am, I am, não sou, I'm not, faz assim, I am enough, sou suficiente, I'm not stupid, não sou burro, não sou, I'm not stupid, I'm not, I'm not, I'm not, como é que eu pergunto, Fran? Are you, are you, are you, are you? Então, vou supor, eu pergunto pra você aí, are you from São Paulo? Se você for, você fala, yes, I am, yes, as I am, aí eu pergunto pra você, pra uma outra pessoa, are you from São Paulo? Você fala, no, I'm not, não sou, no, I'm not, tua mãozinha, no, I'm not, aí eu quero saber, de onde você é, eu sei que muitos já sabem, mas eu brinco com os alunos, que toda vez que eu quiser saber, onde, eu choro igual o bebê, e no curso aparece, o bebê chorando aqui, então, choro igual o bebê, de onde você é, e vocês vão aprender, que esse de, de, de onde, essa preposição, vai pro final, aí por quê? Porque ela vai pro final, então repete, entendi, bora repetir, aí fico, where, chora onde, onde, where are you from, where are you from, where are you from, repeat after me, repete depois de mim, where are you from, where are you from, where are you from, where are you from, aí você repete o quê? Você repete o quê? Você fala o quê? I am, I am, eu sou mãozinha, I am, from Rio, I am, from Curitiba, I am, I am, I am, então a perguntinha é, where, de onde, where, que é onde, 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 where, where are you from, esse de onde, o from vai no final, where are you from, e quando eu faço assim no curso, aparece escrito, mas eu não quero que vocês fiquem reparando na escrita, eu quero aqui não, eu quero aqui, where are you from, where are you from, where are you from, where are you from, I am, I am, from, você fala de onde você é, I am from Florianópolis, I am from Minas Gerais, I am from Bahia, aproveita e coloca aí pra mim, coloca aí pra mim, I am from, a Vitória vai colocar o primeiro, Vitória vai colocar, I am from São Paulo, coloca você, bora, já que você não pode ficar falando comigo, né, eu quero ver você escrevendo, você participando, I am from, escreve de onde você é, I am from, e escreve, I am, eu sou, I am, I am, e a perguntinha é como é mesmo, franca a cabecinha, are you, are you, are you, então eu sou por, eu quero saber onde você está, e o are you, é onde você é, você está, né, are you, é você é ou você está, aí eu quero saber, onde você está, Vitória, onde, chora, where, where are you, where are you, e no curso eu fico assim, assim mesmo, gente, onde, onde, where are you, where are you, where are you, cadê você, where, where, eu tive uma aluna, que ela mora aqui, e ela estava fazendo aula, né, gramatical, estava dando certo, aí começou a fazer aula comigo, e a filhinha dela, fala um pouquinho português, e um pouquinho inglês, tem dois anos, está na escolinha, e a filhinha dela, falou, mamãe, mamãe minha bonequinha, bonequinha mamãe, where, ela, chora para saber onde, chora para saber onde, ela falou, Francis, graça, chora, eu sabia que ela estava procurando a bonequinha, porque ela fez bonequinha, where, ela fala metade e metade, então, chora para saber onde, essas associações, bem doidas, where, doida da Francis, vocês vão ver, várias, várias, fiquem comigo, fiquem comigo, hoje, aula que vem, nós vamos ter isso, então, fiquem comigo, várias associações doidinhas, então, where, where are you, where are you, where are you, cadê você, cadê você, aí a Vitória fala, vamos pôr o pergunte para a Vitória, Vitória, where are you, I am here, eu estou aqui, mais uma só, gente, mais uma associação para vocês, aí eu pergunto assim para vocês, estou perguntando para você assim, are you a teacher, aí você fala, sou não, teacher, professora, sou não, are you a teacher, no I'm not, no I'm not, no I'm not, aí eu vou perguntar, o que você faz, o que você faz, e aí, e aí, o que você faz, oh my gosh, o que você faz da vida, bora comigo, o que você faz, dança comigo, vamos sambar, faz, what do you do, what do you do, what do you do, do you do, do you do, bora sambar comigo, what do you do, what do you do, what do you do, do you do, do you do, de novo, O que é isso, Francis? O what do you do é o sambinha que eu uso para perguntar o que você faz. Aí você fala, I am, se você for médico ou médica, I am a doctor, I am a student. Você vai falar aquilo que você quer, mas você vai sambar para perguntar o que você faz. What do you do, what do you do, what do you do, do you do, do you do? I am a teacher, a student or a doctor. Fran, então pra que que eu preciso disso tudo? Pra que, Francis? Porque a repetição é fundamental. Ele é o nosso R, ele é o nosso R da nossa metodologia remar. Ele é o nosso R. E o que que é o E, Francis? Que nós vamos falar um pouquinho só do E hoje. O E realmente é o esforço que você tem que ter. E parabéns, você já teve o esforço de estar aqui pra entender como que é a metodologia, como ela funciona. Então você já esteve aqui, você já fez esse esforço. Francis, mas eu não tenho tempo pra estudar, Fran, eu não tenho tempo pra fazer as aulas. Gente, esse esforço que eu peço pra vocês é muito simples. Eu fiz um curso, lembrem disso, eu fiz um curso voltado pra quem? Pra jogadores, pessoas famosas, pessoas como você, que não tem tempo. Então o que que eu faço, Francis? Como é que eu faço? Eu trabalho feito uma doida. Você coloca fone, fica me olhando lá no computador, vai no banheiro, pode fazer o seu cocôzinho. Hum, verdade? Sim. Vai fazer o seu cocô, vai dirigir. Francis, me olha de vez em quando. Mas escuta e repete. É esse esforço que eu quero que você tenha. Dá pra fazer no seu tempo. Por isso que eu falo que é um curso desenvolvido para as pessoas que precisam falar inglês. Aquelas que precisam ficar escrevendo, estudando gramática. Meu curso não serve. Embora tenha a parte escrita assim, ela é linda. Mas vocês vão ver no meu cronograma que ela é a última. Nós temos os podcasts, nós temos os vídeos pra vocês praticarem. Nós temos aqueles joguinhos de flashcards. Que é tipo de um Duolingo, mas muito mais legal. Né? Então nós temos tudo aquilo pra quê? Pra vocês repetirem. E qual o esforço que vocês têm que ter? Fazer as aulas, que são curtas. Aulas de 20 minutos, gente. Aulas de 20 minutos. Vocês conseguem fazer assim. E se divertem, gente. Porque tem um monte de efeitos, um monte de coisa. Um monte de coisa legal que tem. Porque é uma aula toda editada. Então, a repetição é muito importante. E o esforço. Ô gente, mas esses dois pilares são tão importantes por quê? Porque eu preciso desse esforço. Mas você precisa de uma motivação. Agora, a minha pergunta é. Qual que é a sua motivação pra aprender inglês? Qual que é a sua? Sua motivação é porque você mora aqui nos Estados Unidos? Sua motivação é porque você não aguenta mais ficar dependendo das pessoas pra falar inglês? Sua motivação é porque você gosta de viajar? E na hora não vem nada na cabeça? Sua motivação é pra sambar na cara das inimigas? Eu tô brincando, gente. Qual que é a sua motivação? A sua motivação é o que vai te levar. É o que vai te alavancar. Falar assim. Chega! Enough! Chega! Eu vou falar inglês. É esta motivação que você tem que lembrar todos os dias pra falar. Eu vou fazer esta aula de inglês. Não é? Então, assim. Isto é muito importante pra vocês. Vocês saberem da motivação que leva vocês a fazerem o curso e ir cada vez mais pra frente. Então, assim. É muito, muito importante. Ô, gente. Eu espero, assim. Que vocês entendam o propósito que Deus tem na minha vida e que tem na vida de vocês. Que é realmente falar assim. Eu vou falar inglês. Eu preciso de um pouquinho só de esforço. E amanhã nós vamos falar dos outros pilares. Que é a memorização, a autoestima, que ela brilha a gente. Nós temos depoimentos de vários alunos que brilham com muita autoestima. E o R que é da realidade. Então, nós vamos ter esses pilares amanhã pra gente falar. E com... Gente, amanhã a aula é muito legal. A gente tem uma associação muito legal que eu faço da amigona. Faz isso comigo. Amigona. Amigona do peito. É uma amiga grande que você tem. É uma amigona. Isso aqui não é amigona, gente. Lembra que você tem que trazer uma amigona amanhã. Mas amigona é o tal do I'm going to. Que o americano fala I'm gonna. Ontem até o pastor Arthur falou isso na pregação. Que o americano não fala I'm going to. I'm going to. E eu faço assim pros meus alunos. I'm gonna. I'm gonna. Que parece a amigona do peito. E amanhã nós vamos estudar também. Vocês tem que ver o is gonna. Is gonna. Que é quando a gente fala de uma outra pessoa. Que a gente is gonna. Is gonna. Isso é pra falar futuro, gente. É muito legal. Então, I'm gonna is gonna. I'm gonna is gonna. I'm gonna is gonna. Então assim, isso é muito legal pra gente ter essas sacadas. Esses truquezinhos que vão fazer você ter o inglês na boca. Então é super legal. Então amanhã vocês não, não podem perder. Só um minutinho. Então gente, fiquem comigo até o último dia. Não percam. Não deixem que o desânimo. Ai meu Deus, eu tenho outras coisas pra fazer. Não percam. Não percam amanhã e quarta-feira. Nós vamos ter surpresas, gente. Vocês dão surpresa mesmo. Eu não estou mentindo. Não é modo de falar. Surpresa mesmo. Eu agradeço por vocês terem vindo, principalmente por vocês, gente. Eu agradeço por vocês terem vindo e ter realmente, falar assim, eu vou, eu vou e vou tentar realmente quebrar o meu bloqueio. Quebrar o meu medo. E vejo a vocês amanhã. Eu gostaria, gente, só de fazer uma, antes de perguntar se vocês têm alguma dúvida e pedir pra vocês trazerem amigona amanhã, amigona, uma amigona do peito, trazer família, trazer amigona. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e fizessem uma oração comigo. Me deu vontade agora, no coração, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e fizessem uma oração comigo. Oh, Senhor Deus, Pai, obrigada por essa aula, Pai, obrigada por esse dia, Pai, obrigada por essas pessoas que vieram, Pai. Que vieram a enfrentar o medo, a enfrentar esse desafio e dizerem, eu quero, Pai. Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor colocou alunos, Pai, pra mim. Colocou lá atrás alunos pra mim pra que eu pudesse transformar, Pai, ver transformação na minha vida. E agora eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a transformação na vida dessas pessoas. Eu peço, eu peço que cada um possa se ver, possa visualizar você já entrando nos Estados Unidos, você andando pelos Estados Unidos, desbloqueando, falando com as pessoas, sem medo. Eu peço, em nome de Jesus, que você consiga ver isso e que você já agradeça, porque você já é vitorioso, porque você veio, você está tentando, você está querendo, você está buscando. Parabéns por ter vindo até aqui e não desista, fique até o final, que Deus tem muitas coisas pra sua vida. Em nome de Jesus, que Deus fale aos seus corações e fale através de mim. Eu te oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus, que você possa se ver daqui pra frente, falando inglês e curtindo o processo. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de vocês, eu agradeço por vocês terem vindo. Vejo vocês amanhã, see you tomorrow. E não percam, porque amanhã e quarta-feira nós teremos grandes surpresas. Mas antes de acabar, eu gostaria que a Vitória me falasse se vocês têm alguma pergunta do que a gente falou. Eu vou perguntar lá nos grupinhos, hein? Que nem vai lembrar. I am. Cabecinha. Are you? Are you? You are. É ou está. Alguém tem alguma pergunta, Vika? No questions? No questions? No questions? Então, gente, see you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Amanhã, autoestima e memorização. Pode falar, Vika. Como faz parte da minha vida? Nós estaremos aqui amanhã e quarta-feira. Na quarta-feira nós vamos ter uma mega promoção. Vocês não podem perder amanhã e quarta-feira. Quarta-feira nós vamos ter uma promoção que é imperdível. Além da promoção, teremos surpresas. Gente, nós não estamos mentindo. Somos cristãos, né? Não podemos fazer isso. Então, assim, teremos grandes surpresas. Na quarta-feira você vai adquirir esse curso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais alguma pergunta, Vika? Não? Então, vejo vocês todos amanhã. See you tomorrow. Tem mais uma? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Você vai ter, no mínimo, oito meses. Quer dizer, no mínimo, não, no máximo, né? Se você fizer as aulas certinho, uma média de oito meses, se você fizer as aulas certinho, se você vier, se você vier, se vier, ficou péssimo, se você vier as mentorias, o que são as mentorias? São os aulões com a gente, você fazendo o cronograma certinho, em oito meses você está se virando em inglês mesmo. Nós temos um vídeo de uma aluna que ela fez hoje. Ela está, acho que uns quatro meses, ela está na lição 50. Uma média de 73 aulas. Ela está na lição 50, já está se comunicando. Gracinha, gente, gracinha. Uma gracinha. Então, assim, é muito, é muito, 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 muito prazeroso ver essas pessoas, assim, já se comunicando, já se virando em inglês. Mas o mais importante, tirando medo. Tirar aquele monte de peso da gramática na cabeça, igual um dia eu tive. E não deve perguntar nessa quarta que faz. Aí, aí eu não sei, aí eu não sei, porque a nossa promoção vai ficar por um tempo limitado. Mas aí a gente... Eu não comprei ela nem antes pra você comprar uma promoção. E você vai gostar da promoção, gente. Vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar. Eu não estou acreditando, o que eles estão falando pra mim. Não estou acreditando. Então, assim, você não vai acreditar. Você vai conseguir, mas não, não, não desista. Aí, quanto será? Será que eu vou conseguir comprar? Agora, acredite, você vai dar conta. Mais alguma, Vika? Criança pode fazer? Pode. Temos criança de 10 anos, de 12 anos. Principalmente porque você não tem que ficar escrevendo. Tem joguinhos que você pode fazer com o filho. Eu aconselho muito o pai fazer com o filho, a mãe fazer com o filho. Fazer em família. É muito legal. É muito legal você poder fazer junto com a sua família. Muito bom. Muito bom. Do zero em oito meses? Do zero, zeraço, em oito meses. Do zero, igual eu fiz hoje aqui. Só que a aula é mais extensa, né? Não é assim tão rápido quanto eu fiz aqui, não. São 20 minutos de aula. Então, assim, muito, muito, muito. Do zerão a oito meses. Mais alguma coisa, Vika? Vão ter aula quantas vezes na semana? Os aulões? Acho que é. As aulas com mentoria, que seria comigo e com a Vitória, é uma vez por semana. Nós temos dois grupinhos. Um grupinho mais no básico, bem no comecinho, e um grupinho um pouquinho mais em andamento. Aí você pode colocar em qualquer um dos dois. Horas por dia solicitadas para aprender? Você vai ter um cronograma. Você vai ter um cronograma. Horário solicitado. O quanto de horas que você vai estudar por dia. Não, não chega a horas, não. Então, tem um dia que você faz a aula. A aula você tem que fazer todos os dias. Repetir, 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 falar, 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 falar. Então, você tem que repetir muito a aula todos os dias. E você pode fazer os outros exercícios ao decorrer do dia, que vão ser estourando 30, 40 minutos por dia. Que horas vai ser a live amanhã? A live vai ser no mesmo horário. Oito horas, horário de Brasília. Oito horas, horário de Brasília. Sete horas aqui dos Estados Unidos. Você vai fazer a opção, sim. Você vai ter a opção. Isso aí não faz parte do curso. Mas você tem a opção que é muito baratinho de você fazer aulas em pequenos grupos. Grupos de cinco pessoas. Essa opção é maravilhosa. Nós temos, assim, muitas, muitas pessoas gostando, amando desses pequenos grupos. E você tem, além disso, grupos que os alunos fazem entre eles, né? De conversação, de prática. O que é extremamente importante. Extremamente legal. É muito legal. Mais alguma coisa, Vika? Anything else? That's all? Então, gente... O curso é vitalício? Oi? O curso é vitalício? Nada é vitalício, né, gente? Porque a gente sempre, alguma coisa pode acontecer. Mas você tem o curso por dois anos. Pelo menos dois anos você vai ter o curso. Só, Vika? Nós vamos poder falar de... Você fala, sim. Na monitoria... Na monitoria... Na mentoria, nós pedimos pra vocês falarem com a gente, sim. Lembrem que o nosso curso é pra falar. Então, não é aquele negócio de ficar tirando dúvida de gramática, nananana. Tiramos dúvidas, tal, e bora falar. O pessoal ama os alunos que a gente chama de mentoria. Anything else? Amanhã você vai falar sobre o peito. Amigona, gente. Amigona do peito. E é uma coisa muito legal que normalmente não se ensina nos livros. Por quê? Nos livros se ensina o quê? I'm going to. I'm going to. Né? E lá, amanhã nós vamos aprender. I'm going to. Que a gente fala I'm gonna. It's gonna. Que é o jeito bem americano de falar. Que a gente às vezes escuta e não entende que isso é um futuro. A gente vai fazer de um jeito bem descolado. Bem legal. Bem legal. Espero, gente, que vocês tenham gostado muito. Eu gostei muito de estar aqui hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito e vejo vocês amanhã. See you tomorrow. Don't miss it. Não deixem pensamentos entrarem na cabeça de vocês, tirando vocês do foco. Qual é o foco? Falar inglês. Tirar o medo. Show medo. Então, bora falar inglês comigo. Bora. See you tomorrow. Bye. 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 Obrigado.